Na última quinta-feira, 8 de agosto, foi comemorado o Dia Nacional de Combate ao Colesterol. Entenda por que esse problema é uma das principais causas de morte no mundo. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 40% dos brasileiros têm colesterol alto. Esse número alarmante está diretamente relacionado à má qualidade da alimentação e ao sedentarismo. Por causa da formação de placas de gordura nos vasos, o colesterol alto provoca problemas como o infarto e o derrame cerebral. Em alguns casos, o colesterol elevado tem influência genética, mas a melhor maneira de combater os prejuízos causados pela doença é através de medidas como mudança de hábitos alimentares, prática de atividade física, abandono do cigarro e controle de doenças como diabetes e hipertensão arterial. Vem, virem, 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 virem e virem, 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 virem.